E aí galera, quem fala do Traffic Jam? Tocar aqui na Lula pela segunda vez é a pangustização de um sonho. Me cobro bastante pra tocar no clube que eu mais frequentei. Hoje em Radiola pela terceira vez no Garden, dessa vez apresentando a festa Jardim Eletro. Frio na barriga de tocar novamente, quase o mesmo da primeira vez. A Lula pela primeira vez é a pangustização de um sonho. A Lula pela primeira vez é a pangustização de um sonho. E aí 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 E aí